Tu acha que mulheres bonitas, homens bonitos, eles são mais privilegiados que os feios, tipo eu, assim? Mas, às vezes, facilita, viu? Não muito, mas facilita em algumas ocasiões. Não tem que entrevistar o homem mesmo nessa matéria? Ju, tu falando... Oi? Que bicho é essa, hein? Tá rouco, ué? Não, eu nem falei ainda. Tá muito lindo, vai, namorado. Meu namorado é lindo, entendeu? Mas vamos parar, né? Pra saber se os homens e as mulheres bonitas, elas são privilegiadas. Uma fila pra pagar o cartão de crédito, uma parada de ônibus, tem vez que o motorista... Por que na parada de ônibus? O que é que é culpa? Tem vez que o motorista para na frente da pessoa, né? Essas coisas. Tem trabalhos que precisam, exemplo, demonstradora de mercado, vendedoras. Tem que ser bonita. É, geralmente sim, né? Quer dizer, então mulher feia não vende nada. Eu trouxe vocês aqui pra vender maquiagem e agora eu vou vender maquiagem. Agora, assim, tipo, pra trabalhar em calceta dá pra ser feio, né? Porque ninguém só vai ouvir a voz. É, ninguém só vai ouvir a voz. Tem que ter uma voz bonita. Nem tanto, minha voz é ridícula e eu trabalho. Fala mais um pouquinho. Minha voz é ridícula e eu ainda trabalho. É, tua voz é ridícula mesmo. É ridícula mesmo. Ficando depressivo, cara. Isso aí não é a verdade. As mulheres bonitas não são privilegiadas. Não são, meu filho. Beleza não é tudo não, viu? Me enche de presente e ainda paga meu aluguel. O Brasil vai jogar hoje ou não? Não, não. É porque eu gosto mesmo. Eu sou um cara muito gentil com as mulheres. Eu não preciso ser bonita, sabe? Não é só por questão de beleza. Você tem uma aliança no dedo para você apoiar em casa. Como é que você tá? Eu tô vendo, graças a Deus. Eu tô falando de beleza, sabe? O assunto hoje da minha matéria é beleza. Aí eu encontrei você. Sou exclusivo mesmo, pode falar. Exclusivo, né? Qual a sua pergunta? Você, qual é seu nome? Cosmo Roberto. Oi? Cosmo Roberto. 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 Você acha que as mulheres, os homens bonitos, eles são privilegiados em algum determinado momento, assim, por serem bonitos? Ah, pai, em algumas condições, né? Em algumas situações, posso dizer assim, com certeza. Me chama de gostoso que eu gosto. Me chama de delícia também. A pauta não é essa, mas é inevitável perguntar sobre o teu cabelo, assim, tipo, o que foi que aconteceu exatamente? O objetivo era deixar crescer o cabelo, ok? Ele cresceu, só pra te contar, assim, ele cresceu. Pra cima, exatamente. Mas existem vários produtos químicos que podem abaixá-lo, né? O sulfúrico. Eu acho que seria a solução. Bicha tá caindo meu cabelo! Você, que é um homem bonito, Cosmo... Como é? Cosmo Roberto. Cosmo Roberto. Você, que é um homem muito bonito, tem... É muito bonito, é... Você já foi privilegiado, já se sentiu privilegiado em algum momento, por conta da sua beleza? Já, sim, já, já. Confesso. Incrível. Parece até mentira, mas já sim, com certeza. Pega na mentira! Oi, moça, tudo bom? Tudo. Tudo. Tu tem 13 anos, é? Não. 19. Eu sei que tinha 13, né? Sim. Que menino! Eu tinha um cabelo... Sim. Parecido. Ah. Aí eu botei só da cáustica. Só da cáustica. É, aí caiu... Sim, dá pra perceber. Nasceu outro. Primeiro, vou mostrar o look. O look do cara. Porque a gente tá falando... Não. De pessoas bonitas. Muito obrigado. O assunto hoje... São pessoas bonitas. Se as pessoas bonitas... As pessoas bonitas... Homens bonitos, mulheres bonitas... São privilegiadas. Olhos verdes também fazem a diferença? Eu não sei. Assim, tipo... Ah, vou deixar essa menina porque ela é gatinha, tem olhos felizes. Eu não sei. É lógico que a beleza conta assim, né? Eu sei que eu não sou lindo, né? Um de um trovolta, mas... Não é. Você também não, né? Mas... Não! Porque teu homem que é descarado, que olha mesmo, que não respeita a mulher. Pode ver uma aliança no dedo que fica olhando. Por que você tá me olhando? Olhando a aliança. Era linda, né? Sim. A sua também é. Muito linda, charmosa. Não sabe nada, inocente. Tudo do... Conseguiu crescer na vida sem ser bonito, né? Isso é um exemplo clássico de que... De que beleza não é tudo, né? Ah! Você já foi chamada de musa do Calypso só por causa do cabelo vermelho? Você é a musa! Não! Baby, fala pra mim que gosta de mim... Posso te fazer uma pergunta? Já que tu acha... Não, eu não curto. Aham. Eu não curto também. Ninguém melhor do que a Erika Mello, modelo fisioterapeuta e muito alta pra falar sobre esse assunto e o Mr. Fernando de Noronha, Diógenes Tavares. A gente tá falando de beleza. Então ninguém melhor do que você, vocês, do que você pra falar sobre esse assunto. Mulher bonita, acaba sendo privilegiada mais do que as mulheres fez? Um pouco, né? A gente acaba sendo bem vista, né? Pelas pessoas, acaba tendo algumas oportunidades, né? Às vezes consegue... Algumas coisas mesmo que as outras mulheres não conseguem. Mirmi é rachar podre. Que é a senzala, meu amor. Por exemplo, eu se eu tivesse na fila de um banco lá na frente e tu chegasse, Eu daria, assim, a minha vaga, porque eu sou uma pessoa educada e gentil. Só por isso. Tá certo, obrigada, né? Que ótimo. Recalcada! O gofe é meu! Tu já se sentiu a ser privilegiado por conta da beleza em algum determinado momento? No emprego, sei lá, numa vaga de emprego, tu viu que, assim, foi mais fácil. Acontece. E a culpa é toda da minha mãe que me fez vindo um pezão, bonito e gostosão. Assim, eu já fui, não sei se vocês sabem, mas, tipo, eu já fui Mister Goiana. Já representei a minha cidade. Hum, sei não, hein? Eu não quis me dedicar à carreira de modelo, de Mister, porque eu achei que não era a minha praia, sabe? Solta a ponteira, Jota! Vai! A pucurina tem de você! Apesar de as pessoas insistirem nisso e dizer, poxa, cara, você pode muito bem representar o Estado. Jota! 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 Bom, bem, pra encerrar, vou privilegiar a Erika, que ela é mais bonita que você. Deixa eu te mostrar a minha coleção de salto altos. Tu tá ligado, né, que eu já fiz estileto e polidance.